O mercado de doce de 95 para cá, ele teve um crescimento aproximado de 70%. Hoje a fábrica produz, em média, 5 mil doces por dia. Os tipos de doces são todos eles árbitros, folhados e os macarrões. E o outro, a semolina, mamur, que é o doce feito de semolina, da farinha de semolina. E a maior produção mesmo são os folhados e os macarrões, com 40 tipos, sendo castanha, pistache, nozes, damasco, ramecha e figo. Todos os dias são fabricados 5 mil doces e distribuídos entre 25 de março e outros estados e outras cidades e capitais do nosso país. Minas Gerais, Salvador, Paraná e Campo Grande.